Vamos falar de esporte? Aliás, de adrenalina? Muita adrenalina. Marcos Montenegro, boa noite. É possível voar sobre as águas? É possível sim, viu, Tepe? Boa noite pra você e boa noite a todos. Tanto é possível que já tem muita gente praticando Flybird aqui em Fortaleza. E o nosso repórter radical, Thiago Mancha, explica melhor pra gente como é que esse esporte funciona. Acompanhe aí e veja se você tem coragem de se aventurar também. Nós estamos nas proximidades do porto do Mucuripe. Viemos aqui pra mostrar um novo esporte radical que está invadindo o mundo. É o Flyboard. Ou prancha voadora. O esporte surgiu na França. No Brasil já é praticado em cinco estados. Uma mangueira é acoplada no jet ski por um lado. Na outra extremidade fica uma plataforma. O jato de água produzido pelo jet ski impulsiona o atleta para cima. O motor deve ser de alta potência. Outro jet ski é usado como apoio. Tudo envolvendo uma grande preocupação com a segurança. O resultado de tudo isso é uma diversão sensacional. O João é empresário. Para ele o Flyboard pode ser praticado por qualquer um. O meu primeiro contato com o Fly foi há três meses. É super tranquilo fazer o Fly e você não precisa de preparação física pra fazer. Você só precisa de equilíbrio e de um pouco de coragem, realmente. Então é de uma forma muito intuitiva que você aprende a andar no Fly. É muito tranquilo fazer. Qualquer pessoa pode fazer. O Gael é francês. Foi ele quem trouxe o Flyboard pro Ceará. Aqui, pra fazer o Flyboard é um pouquinho mais difícil, porque tem seis meses de vento. Então, quando tem vento, não é muito fácil praticar. Aqui é melhor porque está protegido pelo porto e o mar é bem liso. O André é estudante de arquitetura. Ele pilota o jet ski de apoio. O jet de apoio serve para fazer a segurança do cliente que estiver utilizando o Flyboard. E serve também para puxar o jet que o Flyboard está acoplado, porque ele perde a força. O Flyboard é uma verdadeira febre. Apenas um ano após a sua criação, mais de 2.500 unidades estão em circulação em todo o mundo. Ficou interessado em ter um? Então é bom preparar o bolso, porque um desses não sai por menos de 25 mil reais. E isso sem o jet ski. Pratiquem esportes radicais com segurança e até mais! Demais, hein? Demais, hein?